Música 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 Por um momento, não é algo que se esqueça. O que você bem, eu realmente não acho que estão altas. Vocês vão se sentar porque elas te aboram. Eu só vou te ver comenta a mãe que aborou o pai do Zambal. Será bem o que tem? Quando a mãe que aborou o pai do Zambal. em Pega a gente vai ter e eu que ele mande seu filho que ele mande seu filho Da minha vida... Da minha vida... E aí? Eu não sei lá... Eu como a gente não sabe... Eu não sei se você! Eu não sei se eu não sei. Eu não sei o que mais um que você tem, eu tenho um filho para mim. Eu tenho um filho para mim. Você vai ter que ficar na sua vida. Como dizem-se, seu poder me cumprirá. Dando-se, Deus te abençoe para que você tenha conhecido seu trabalho. Não acredite que você tenha conhecido seu trabalho. Essa é a sua história. Como você tem que pegar sua vida, você tem que pegar sua vida para você. Isso, eu acho que tem o preço que a gente tem. Eu não sei como o que é, eu sou a família, eu sou a família, tudo bem. Se você gostar de se amar, não é o que você gostar, você não vai querer se amar. Se você gostar de ser uma pessoa, você não vai ser um filho. Quando você gostar dele, Você não vai se amar. A minha casa é galera. A minha casa é umforço. Quando você tem qual a minha casa. Faz o meu filho, eu tenho meu filho aqui. Essa é a seu filho. Mas a gente tem que ser bem feliz em uma vida. Não pode ser muito feliz por isso que ela não está. É que eu estou com a mãe e a mãe que a mãe está morrendo. Não pode ser um a mais forte. Seus assim, não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso aqui. Não podemos fazer isso aqui, não podemos fazer isso aqui. Não podemos afinalar a cabeça dessa. Não podemos fazer isso aqui. Tchau, tchau. Amém. 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 Eu não me perdi, não me perdi, não me perdi. Música Música E aí E aí Eu te apresento a academia, eu sou celera a isso. E aí Eu sou te apresento astero de Universal Cê E aí Ó E aí Eu sou a t machine Não é bom? Não é bom a gente que não pode ir embora. Não é bom ela que não vai ter deim medo de ir embora. Você nunca quer saber. Você não quer saber mais. Para mim, você não quer saber mais o que não quer saber. Não vou deixar isso mesmo. Você não quer saber mais de mim. Você quer saber mais? Eu não vou saber mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Você escreveu, o que você quer dizer? Você não vai gostar de sua vida. Eu não sei que isso vai ficar com você mais não vou ficar gostando. Por favor. Você vai ouvir o seu bando? Como é que você escolheu? Pai, o que você vai fazer isso? O que você vai fazer isso? Mas eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. está. E aí? Dalia, você quer aproveitar suas livrasças e nosso amor? Você tem que ser, ouça, não te voltará uma espalda sua mãe terra. E assim que você vai fazer a primeira coisa que você é assim. Você quer saber se você, você quer ir para mim? Bem, de novo, é você quer saber mais se mais eu. como ela irá dar uma coisa sobre ele. Como você acha que vai continuar com isso? Mas porque você tem que trabalhar em casa? Eu não sei se eu o que você está falando! mas eu não sei se esse que você está falando. Seu que está possível, eu estou me demos para o game. Você deve comprar esse vídeo. Não se preocupe, mas eu algo para você. Então, vamos lá. Não sei se isso aqui. Não, não sei. A sua efeira no Brasil é. A sua efeira no Brasil, não é isso aqui. Sei que é este tipo de coisas, Eu não fui embora! Eu não fui embora! Eu já não fui embora! Mas você não me arrumou! Você não me arrumou! Eu não fui embora! Se não for, o que eu posso dizer? Eu nunca perdi a diferença. Ele nunca foi mais difícil. Eu nunca perdi a vontade. Eu não perdi a vontade. A vontade de me falar de Deus. Por que eu não perdi a vontade? Vem lá, eu digo, que é isso? Eu não perdi a vontade de fazer a vontade. Eu não perdi a vontade de fazer a vontade. Eu perdi. Eu perdi a vontade de fazer a vontade. Eu perdi a vontade de fazer a vontade. Até mais! O que você conhece? Lá Néis não tem-se de quase dois anos. Você conhece um espelho que você já conhece? Lá Néis não tem que ter que fazer. nos Há customers que não tem chance de sairmos. A种 para ser feita por uma casa e a sua visita. a mãe deve perder a vida e a mãe deve ter que perguntar a mãe na casa a mãe a gente a mãe a mãe a mãe a mãe a mãe Quando ela era muito feliz por causa da minha família. Ela deu muito forte e não deu a pena. Só que ela não disse que sua casa era bem. A minha família era um filho que ela me encolha. E ele começou a fazer algo ruim. A minha família foi para弄 que ela teve de me devolver. Devo ver que sua casa era bem? A minha família não era muito feliz. Agora, ela tem um filho de uma mãe e ela tem um filho de uma mãe. Ela está pegando a mãe e ela tem uma mãe que tá mais um filho de uma mãe. Ela tem um filho de uma mãe. Se não fez isso, o que você tem um filho de uma mãe. E então eu não sei se que eu não sei se que eu não sei se que a mãe. Amém. Ele era mais impressionante que nós conversamos emITRE. Você não pode pensar emITRE. Há uma coisa que não pudesse ser mais fortes. Nós estamos a promovendo o que você quer que a gente esconde emITREM, graças a Deus do que a gente tem este apoio. O que é 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 o que é. Obrigado, professor. Eu sei que sou eu, porque sou eu. Eu sou eu que sou eu, porque sou eu. Eu não tenho medo de fazer isso, porque devo fazer isso. Eu não tenho medo de fazer isso. Ela não tem medo de fazer isso, porque ela não tem nada. Quando ela vira, ela é tudo mais que ela não pode fazer isso. Quando ela vira então, ela vira para ela. Você nunca vai fazer isso depois. Não, 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 não. Eu sempre adorarei a sua vida, porque... Eu não sou a sua vida. Eu não sou a sua vida. Eu não sou a minha vida. Eu também não sou a sua vida. Eu não sou a sua vida. Eu sou a sua vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto